Caros camaradas, caros amigos, que extraordinária sala é esta, que força é esta, que determinação é esta. Extraordinário. Permitam-me começar com uma saudação a todos vós, uma saudação pela vossa entrega, pela vossa militância, pelo vosso esforço. Uma saudação por todo este empenho, deste magnífico e extraordinário coletivo partidário, da nossa dedicação extraordinária à causa dos trabalhadores, à causa do nosso povo e à causa do nosso país. Permitam-me ainda uma saudação particular à Juventude e à JCP, pela combatividade, pela criatividade, pela forma empenhada, combativa e criativa com que estão na luta e pelo contributo que deram na magnífica campanha eleitoral que realizámos. Uma grande campanha é de grande significado, cujos resultados não espelham o esforço, nem espelham a dinâmica que criámos durante a campanha. São justas, são compreensíveis as inquietações e as insatisfações que podem parar no seio de todos nós. De facto, aquilo que caracterizou a campanha eleitoral que desenvolvemos foi o contato, foi o esclarecimento, foi a construção a cada dia que passava e a pulso do nosso resultado, foi uma mobilização extraordinária e sempre a crescer. Esta é que foi a grande realidade da nossa campanha eleitoral. E depois disso tudo, desse esforço, dessa animação, dessa confiança, vêm resultados eleitorais que criam, de facto, uma situação ainda mais favorável ao grande capital e à intensificação da política direita. Mas a importância do conteúdo, a importância da mobilização da nossa campanha, essa campanha ganhou e fixou votos, projeta-se muito para lá das eleições, projeta-se nessa luta que continua e projeta-se nas condições objetivas que temos hoje para reforçar o partido, para reforçar este instrumento de luta dos trabalhadores e do povo. Os cerca de 3 milhões de votos concentrados nos partidos da direita constituem um elemento negativo para o país, para os trabalhadores e para o povo. Um voto assente na demagogia, na mentira e na ilusão, que arrastou e enganou milhares para a falsa ideia de mudança, essa mudança que, de facto, se exige, mas que não virá, nunca virá, pelas mãos do PSD, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Desses partidos, só virá o favorecimento aos grupos económicos, mais ataque aos serviços públicos, mais desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública, mais ataque ao regime democrático. Destas forças políticas que se proclamam em nome do povo, mas mais não são do que instrumentos ao serviço dos grupos económicos, destas forças só se pode esperar mais injustiça e mais desigualdade. E assim será, mesmo que nesta fase avancem, por via também da pressão da luta, com esta ou aquela medida pontual e com esta ou aquela opção tática. Até podem vir com um orçamento ratificativo na procura de iludir o seu projeto de fundo, mas sem nunca, nunca, pôr em causa os interesses quem de facto determina a sua atuação e quem determina a sua atuação é, são e será os grupos económicos. Para lá de manobras e de fabricadas de discordâncias, NPSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, sempre que se colocar a salvaguarda dos interesses do grande capital, vão ser encontradas sempre, sempre, as convergências necessárias para tentar levar por diante esses mesmos objetivos. Como nós afirmámos durante a campanha eleitoral, o número de deputados ao serviço dos interesses dos grupos económicos aumentou consideravelmente no seguimento das eleições. E é neste jogo de sombras, é neste jogo em que é tratado umas coisas às claras e outras decidem por baixo dos panos, é nesta nova correlação de forças que se vai tentar retomar o projeto troikiano, interrompido em 2015 pela força da luta, pela força do povo, pela força dos trabalhadores e pelo papel determinante do PCP. É isso e só isso que pretendem e que ninguém se deixe aludir por uma eventual entrada de pezinhos de lã, porque o que querem é a intensificação da exploração e a liquidação de direitos. O que querem é voltar a esses tempos sombrios, onde lá estavam todos, os que hoje se mantêm no PSD e no CDS e os que entretanto se passaram para a iniciativa liberal e pós-chega, lá estavam todos a aplaudir esse caminho de desastre nacional. Isto não se trata de uma questão de pessoas, das suas intenções ou das suas vontades. Isto é, como sempre, aquilo que é. É um problema e uma questão de projetos e uma questão de compromissos. Compromissos e dependências dos grupos económicos, dos que efetivamente o sustentam e apoiam e aqueles que, de facto, determinam as opções políticas. Bem podem apregoar mundos e fundos que, no fim do dia, o que prevalece é o caminho e as opções para a maior concentração possível da riqueza nas mãos de uns poucos. E aqui chegámos, em grande medida também por responsabilidade do Partido Socialista. Com tudo na mão, uma maioria, um governo e com condições financeiras, optou por não responder aos problemas centrais da vida de quem cá vive e cá trabalha. E ao não fazê-lo, aumentou a justa indignação e o sentimento de injustiça de milhões e milhões de pessoas, ao mesmo tempo que se ajoelhou perante os benefícios aos grupos económicos. Um PS que, em particular, nos últimos dois anos, deu palco e alimentou as forças mais reacionárias que existem no nosso país. E os resultados destas opções estão à vista. Estamos perante um novo quadro político e cá estamos. Esta grande força, este grande partido, cá estamos para enfrentar esse novo quadro político. E a enfrentar este novo quadro político desde o primeiro minuto, a começar com a previsível formação de um governo PSD-CDS. Cá estamos a fazê-lo com todos os meios que temos ao nosso expor, seja nas instituições, seja na rua. Não abdicamos de nenhum instrumento. Não abdicamos de tornar claro que, pelo PCP, o projeto da direita não tem andamento, não tem possibilidade de se consagrar no nosso país. Caso o Governo da AD seja endigitado, apresentaremos uma moção de rejeição. PCP, 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 PCP. Caros camaradas e amigos, não é preciso esperar pela entrada em funções para saber quais são os objetivos desse eventual Governo. É essa a dimensão política de marcação de posição que a moção de rejeição assume. Não peçam ao PCP para alimentar ilusões. Sabemos bem, e desde já, o que esperar da direita. Sabemos bem para quem sobra sempre, para quem sobra sempre o projeto e os objetivos da direita. E sabemos muito, sabemos bem já, o quanto é negativo o projeto do PSD e do CDS, que por si só representa esses objetivos. Com o PCP, não há mínima tolerância ao projeto da direita. E cada um, neste momento, que assuma as responsabilidades e decida fazer aquilo que entender. Da nossa parte, não há benefícios da dúvida. Seremos a oposição, seremos a força de construção e para avançar. Cá estamos, para responder aos compromissos assumidos e às necessidades que se colocam no imediato na vida de cada um. Cumprindo a palavra dada, fazendo após as eleições o que antes afirmámos. Aqui está, no PCP, este partido onde não há espaço para a falsa promessa e onde não há espaço para o engano. Cá estamos, como sempre, pelo aumento real dos salários, pelo aumento extraordinário das reformas e pensões, por respeitar, valorizar os trabalhadores, por fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, para repor o tempo de serviço aos professores e pôr fim à precariedade nas escolas, para fixar preços de bens alimentares e baixar o IVA na eletricidade, na gestão de comunicações e no gás, para travar o aumento das rendas e pôr os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros, para dar combate às privatizações, para dar combate à corrupção, para dar combate às injustiças e para defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Futurese. É tudo isto que precisa de resposta imediata, era assim até dia 9 de março e assim o é hoje. A política direita provoca instabilidade na vida dos trabalhadores e do povo. É essa a única instabilidade de qual é preciso pôr fim. Os interesses do povo e dos trabalhadores são inconciliáveis com os interesses dos grupos económicos. Deem as voltas se quiserem. Deem as voltas se quiserem. Façam os discursos se quiserem que o verdadeiro confronto, aí está, é o confronto entre os interesses do povo, entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos grupos económicos. E é perante esse confronto que é preciso, de uma vez por todas, optar. Sem esta opção clara, sem esta clarificação, não se percebe o que de facto está em jogo. Ou se opta pelos interesses do povo e dos trabalhadores, ou se opta pelos interesses dos grupos económicos. Ou se opta por uma política alternativa ao serviço da maioria, ou se mantém e agrava a opção política ao serviço da minoria. Ou se opta por aumentar significativamente os salários e distribuir melhor a riqueza que está criada hoje, foi criada hoje, foi criada ontem, não é aquela que vai vir amanhã, é aquela que os trabalhadores criam todos os dias, com o seu esforço, com o seu físico, com o seu intelectual. Essa é que é preciso distribuir, não é aquela da amanhã, é aquela que é criada hoje. Ou se opta por aumentar os salários, como disse, e distribuir melhor a riqueza, ou se aprofunda a realidade que hoje existe de 10% dos mais ricos terem metade de toda a riqueza que é criada no país. Ou se opta pelo aumento das reformas e pensões, ou se respeita continuamente quem trabalhou uma vida inteira. Ou se opta por investir nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nos transportes, na cultura. Ou se opta por abdicar de 11 mil milhões de euros para servir o euro e para servir as contas certas com o grande capital. Ou se opta para pôr o país a produzir, recuperar o setor estratégico e a soberania. Ou se abdica de parte da riqueza que é criada aqui e que sai todos os dias para o estrangeiro. Ou se opta pelo combate à especulação e travar o aumento dos preços dos bens essenciais, nomeadamente à alimentação, ou se promovem os 354 milhões de euros dos lucros da Sonei. Ou se opta pelo caminho da paz. Ou se opta pelos caminhos da paz. Ou se opta pela guerra, pela indústria do armamento, pela morte e pela destruição. Não há, não há, não se pode andar em cima do muro sobre esta questão. Não se pode andar em cima do muro sobre esta questão. Ou se opta pela paz, ou se opta pela guerra. Não há meios caminhos nisto. Não há muros estreitos nesta questão. Ou se opta por pôr uns lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros, ou se mantêm as dificuldades e os sacrifícios aos trabalhadores, aos reformados, às famílias e aos micro, pequenos e médios empresários. São estas as opções a fazer. Tudo o resto, para além disto, são meras proclamações e meras intenções. Com o PCP, as opções são claras. Que outros sejam tão claros naquelas que sejam as suas opções. O nosso resultado eleitoral não torna menos legítima nem menos urgente as opções que têm que ser feitas. Um resultado eleitoral traduzindo um desenvolvimento negativo é em si mesmo um sinal de resistência. Se há razões para estarmos insatisfeitos, também há quem esteja muito insatisfeito com o resultado que tivemos. Desde logo, aqueles que acharam e tudo fizeram para que nós não tivéssemos nenhuma representação institucional. esses, os donos da mentira, os donos da topação, os donos da falsidade, esses também estão com ela atravessada porque nós fomos mais longe do que aquilo que eles gostariam. esses, esses que propagam o apontar de dedo ao vizinho, ao colega de trabalho, ao imigrante, à falsa sensação de insegurança, os mesmos tudo fazem para desviar as atenções daquela que é a principal causa da situação, os mesmos que apoiam forças que se apresentam como antissistema, mas são o pior, o pior que o sistema capitalista tem para oferecer, tem para oferecer ao povo. Essas forças, essas forças que alimentadas, financiadas e apoiadas por aqueles que precisamente mais beneficiam do sistema, aqueles que mais beneficiam com a injustiça e com as desigualdades, esses, esses, os responsáveis pela situação a que chegamos e daquilo que dizemos é com esses que nós combatemos de olhos nos olhos é a esses que nós nos dirigimos de olhos nos olhos. E caros camaradas e amigos, tal e qual demonstra este extraordinário comício, o nosso coletivo partidário não vai deixar de analisar os resultados eleitorais. Precisamos que isso seja feito, que seja feito pelo partido e pelos muitos e muitos e muitos e muitos amigos que participaram connosco na extraordinária batalha que enfrentámos durante a campanha eleitoral. Estamos a fazê-lo e vamos fazê-lo em andamento. Estamos a fazê-lo e vamos fazê-lo a intervir, a combater, a organizar e a organizar para avançar. É com a força que o povo nos deu, é com os mais 200 mil votos e com os 4 deputados eleitos, mas é também com a força global que temos, que está muito para lá, que está muito para lá da nossa força institucional que estaremos como sempre, como sempre estamos, junto dos trabalhadores, junto do povo, dos seus problemas, dos seus anseios, a mobilizar, a dar-lhes ânimo para a resolução dos seus problemas. E cá estamos, cá estamos, a dar seguimento à experiência, à extraordinária experiência da campanha eleitoral. Uma campanha de contacto levada a cabo por milhares de ativistas da CDU, militantes do PCP, militantes do PEV, muitas e muitas pessoas sem filiação partidária que se juntaram e construíram a pulso o resultado da CDU. A dar seguimento à dedicação extraordinária e militâncias com destaque para a militância extraordinária da participação juvenil. A dar seguimento aos contactos, às conversas, ao esclarecimento, junto daqueles que mesmo não tendo votado desta vez na CDU, não deixaram de reconhecer a justeza das nossas propostas e até da nossa importância. Esta ligação que deve ser por seguida, desenvolvida e aprofundada num trabalho paciente, mas necessário e cuja importância está muito para lá, mas muito para lá da disputa eleitoral. Um trabalho que vai ter já continuidade na jornada de contato com os trabalhadores das populações entre o dia 21 e 24 de março, como o Miguel aqui referiu. Aí está uma oportunidade, mais uma, de voltar onde estivemos, de olhar olhos nos olhos com quem nos cruzámos durante a campanha eleitoral e deixar claro, como afirmámos na campanha, na segunda-feira, cá estaremos. É connosco e só connosco que o povo e os trabalhadores podem contar. e neste novo contexto político a luta será o obstáculo necessário à política direita e à ofensiva contra os direitos e as condições de vida. Será a luta a impor a política em prol do progresso, de melhores condições de vida e defesa dos serviços públicos. Cá estará o PCP para travar essa luta nas ruas, nas instituições e também na Assembleia da República. Lutas que vão ter lugar um pouco, que estão a ter lugar um pouco por todo o país, em variedíssimos setores e adotando as mais diversas formas. Lutas em curso e em preparação, como são o exemplo dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos jornalistas, dos trabalhadores das misericórdias, da distribuição, dos estudantes, da juventude, das mulheres e tantas, e tantas, e tantas outras lutas que estão em curso. E com a coragem de sempre, com a forma de estar e com a coragem de sempre, aqui está o PCP a travar todas e cada uma dessas lutas que aí estão, todas e cada uma das lutas que vão ter que haver no próximo futuro. Aqui está esta força de combate, a construir, a avançar e a abrir caminho para aquilo que é preciso, que é a alternativa para o nosso povo. Aqui estamos. Aqui estamos, como sempre fomos. A força que conta, a força decisiva, a força que não verga perante os ataques da direita, venha ela de onde vier, tenha ela a forma que tiver. A força que transporta consigo o projeto e os valores desse Abril transformador. Cá estamos, com determinação e alegria para construir essa alternativa. Aqui estamos e apelamos a essa luta que determina. Aqui estamos e apelamos a uma massiva participação nas comemorações populares que estão em preparação dos 50 anos do 25 de Abril. Uma massiva participação para um grande momento de afirmação do seu projeto transformador, das conquistas, dos valores e do projeto de presente e de futuro que é, foi e será a Revolução de Abril. É hora de sair à rua. É hora de sair à rua em todo o lado e levantar bem alto esse projeto de futuro que é Abril. Abril é mais futuro e é um futuro que se concretiza também em Maio. Esse Maio do 1º de Maio, desta que tem que ser uma grandiosa e poderosa jornada de luta que está colocada a todos os trabalhadores. A luta continua! 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 Façamos o 1º de Maio uma enorme construção dos trabalhadores e um grande momento de afirmação das suas justas reivindicações e daquela que é a mudança que de facto se exige. Essa exigência de mudança também que trata a expressão também na batalha das eleições para o Parlamento Europeu uma oportunidade de com o voto na CDU afirmar o caminho necessário para o país e para a Europa. O caminho da melhoria das condições de vida, do desenvolvimento, da soberania, do progresso social, da paz e da cooperação entre os povos. É neste sentido futuro que se exige. Esse caminho que a Revolução de Abril inscreveu na construção de um Portugal de progresso e soberano, de conquistas, avanços e transformações extraordinárias. Um caminho que décadas de política direita tem negado em nome da restauração capitalista. Quando hoje se agita a ideia de mudança para que tudo prossiga igual, aqui afirmamos que a verdadeira mudança exige a ruptura com a política direita. A verdadeira mudança exige romper com as concepções retrógradas e práticas que estão na origem das desigualdades e das injustiças. A mudança que se exige é da construção, da alternativa que retome esse ciclo novo, que retome esse ciclo que a Revolução de Abril abriu com o esforço do nosso povo, com o esforço dos trabalhadores, com uma dedicação extraordinária. É esse caminho que é preciso retornar, é esse caminho que é preciso reabrir. Não há solução para os problemas nacionais, não há resposta aos trabalhadores, não há resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo sem retomar aquilo que a Revolução de Abril representou. Não se pode invocar Abril e conspirar contra Abril. Não se pode invocar Abril e destruir o que mais avançado traduziu de conquistas e direitos sociais. Negar o que Abril significou de corte com esse poder económico que sustentou o fascismo e que agora procura voltar a ditar o caminho da política nacional em pobreza política, em pobreza democracia e dá lastro e lastro à injustiça e à desigualdade. E é para este caminho novo, esse caminho novo que as forças do capital interromperam. É para este caminho patriótico e de esquerda que o PCP apela aos democratas, aos patriotas, a todos aqueles que há vivem e trabalham, apela a todos para que se mobilizem na construção da alternativa e da mudança que se impõem a favor dos nossos interesses, a favor dos interesses do povo, dos trabalhadores e do nosso próprio país. Uma ação e mobilização em torno das soluções concretas que se impõem a favor de quem trabalha e do povo. Uma ação que faça frente aos interesses daqueles que se acham os donos disto tudo. Uma ação que converja na defesa do regime democrático e no cumprimento da Constituição da República. As circunstâncias da intervenção face aos lutados eleitorais são necessariamente mais exigentes, mas a juventude, os democratas, os patriotas, todos aqueles que há vivem e trabalham, sabem, contam e contam sempre com o PCP. Este partido, com 103 anos de vida e de uma história ímpar. Dedicação e luta contra todas as formas, exploração e opção, pela liberdade, pela democracia e pelo socialismo. Um partido firme no seu ideal que não abandona os seus princípios. Um partido que não deixa cair o sonho, o projeto político e a ação revolucionária. Um coletivo partidário. Um coletivo partidário coeso, unido, firme, que se quer cada vez mais protagonista e cada vez mais construtor. Aqui estamos, sabendo que são grandes as exigências e as tarefas que se colocam a cada um de nós e a todos nós. Deste partido que assume a sua convicção, que assume a sua honra e a sua identidade comunista. Partido a que todos nós, militantes comunistas, temos um orgulho imenso por tencer, assumindo o legado que nos foi deixado por sucessivas gerações e gerações de comunistas. esse legado, esse projeto, esse ideal de futuro que vive e que está vivo, esta força, esta força que enfrenta olhos nos olhos o sistema que nos oprime, enfrenta olhos nos olhos o capitalismo e aqui está, com força, com firmeza, com vontade de avançar em prol do nosso povo, em prol do nosso país, em prol dos trabalhadores. Viva a luta dos trabalhadores! Viva! Viva a JCP! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! 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 Viva!